Fotos limpas, levanta a pista Shelly News Carlos foi DJ, suculeno Se quente vai mal, acorda de dia Quente, protege e não dorme DJ fala do Junior Aqui tem muitas moscas Saiu, foi Urega, 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 urega Mosca, urega, 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 urega Mosca, mosca, mosca Tem que abala Tem bebida Tem que abala 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 Tem bebida Só segue, vumosca Tem bebida Só segue, vumosca Tem comida Te para, chocoteiro tem potas limpas Agora é minha vez Segue bebê, segue madrinha Gostar se a beber, tem capirinha Tu andares Segue, segue, segue Top é busco É só me seguir que tem goza Só me seguir que tem goza Tem bumosca, tem bumosca Tem bumosca, tem bumosca Califórnia, para Desce seu bito e respira, fala Só segue, só segue Só segue, só segue Só segue, só segue Só segue Levanta a pista DJ Saba Mix começa a lidar DJ Dnrex começa a lidar DJ Luane começa a lidar DJ Sabe Molha começa a lidar DJ Vivinho começa a lidar Jairio Gomes começa a lidar Vão Fandei Produções Xeli News Tudo Limpo Tudo Limpo Vão Fandei Vão Fandei Vão Fandei